Oi pessoal, vamos fazer um vídeo rapidinho aqui de como aumentar a força da sua válvula sem fazer qualquer tipo de modificação. Lembrando que eu só recomendo esse tipo de modificação para quem tem cilindro, escuba e compressor, tá? Apenas para quem tem cilindro, escuba e compressor. O que você vai fazer? Você vai retirar essa porca e vai retirar a mola, tá? Você vai retirar a porca e a mola e a válvula vai ficar assim. Dessa maneira de fluxo direto mesmo, ou seja, toda a pressão que está no cilindro vai sair em alta potência aqui. Você não precisa de uma mola de martelo de 3.0, você não precisa de um martelo de 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas e você não precisa de alavanca para atirar com alta potência com a sua arma. Basta fazer essa modificação. Lembrando, só para quem tem cilindro, escuba e compressor. Por quê? Porque você precisa segurar o bico aqui para ele vedar até 50 bar. Depois de 50 bar ele faz a vedação sozinho, o próprio ar vai fazer vedar, tá bom? Bom, vídeo anterior mostrei como fazer a modificação aqui nesse bico de parafuso externo, tá? Você também pode utilizar o bico de encher de parafuso interno, tá? Vamos agora encher para a gente ver? Ok, vamos lá? Olha, essa válvula não tem mola e nem o parafuso que segura lá, então seja de fluxo direto. Vamos ver se ele vai encher. Lembrando que você tem que segurar o bico aqui para ela encher, tá? Coloquei aqui. Então agora ela está com 250 bar. E está com alta potência, tá bom? Lembrando, só recomendo para quem tem compressor e cilindro escuba. Ok? E aí Legenda Adriana Zanotto